Olá pessoal, bom dia, bom dia, estamos aqui com mais uma live Faz um tempo que eu não jogava Call of Duty, eu vou jogar agora com vocês Lembrando galera, para quem quiser jogar comigo, estou à disposição, beleza? Deixa eu ligar aqui o som E partiu o gameplay agora Vamos lá, primeira do dia Vou jogar um solinho Nossa, fazia tempo que eu não jogava esse jogo, em questão de meses Dois meses eu acho Não, peraí Não, faz, não, mentira A última vez que eu joguei foi quando A placa de captura chegou Faz umas duas semanas Joguei só uma vez, só Depois daquele dia Acordei com aquela vontade de jogar um COD Embora eu não goste desse tema de Halloween Mas fazer o que, né? É o que tem para hoje Também galera, que depois da live do Do Warzone, eu vou jogar outro jogo Eu estou pensando em jogar Crysis 3 Pensando Ou Upar minhas armas no COD Eu acho que não vai rolar não Será que vai achar servidor? Se não achar servidor eu vou lá pro Modern Art Jogo os multiplayer lá e Depois vem pro Warzone mais Mais tarde Tá aquecidinha na mira também Vocês estão ouvindo né Alô som Não sei se estão ouvindo né Alô som O som do jogo Não sei se tá bom Não sei se tá bom Galera eu não fiz live esse final de semana Porque caiu um temporal Aqui na minha cidade Aí zoou tudo a energia Fiquei Eu tava me programando pra poder fazer live de sábado pra domingo E eu fiquei sem energia o dia inteiro E a energia só foi voltar no domingo As três horas da tarde Aí me desregulou tudo Tem bastante live pra fazer Daí em vez de por enquanto postar minhas lives lá no canal de lives Lá do canal Júlio C Games Lives Eu tô postando ainda no canal No canal No canal É primário Beleza Lá no YouTube A gente tá aguardando pra mobilizar Agora é uma boa hora pra... Ainda não vou postar minhas lives lá ainda por enquanto Não Mas de ato ... ... ... ... Soltado inimigo a caminho Soltado inimigo a caminho Tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? Aqui que eu vou falar com vocês é Júlio T Games e galera... Júlio T Games e galera, tô aqui com mais uma live de Call of Duty Warzone pra vocês, beleza? Então já vai deixando o dedo lá, inscrevendo no canal, ativando o sininho pra você que tá assistindo pelo YouTube, em modo vídeo ou estreia, beleza? E pra você que tá assistindo ao vivo aqui na Twitch, muito obrigado pela... Por estar assistindo. Galera, quem quiser jogar comigo, estou à disposição, beleza? E lembrando, lives aqui no canal de segunda a sexta, a partir das oito da manhã, beleza? Pode ser que eu comece um pouquinho antes das oito ou um pouquinho depois, mas eu tô priorizando... Priorizando... A começar às oito da manhã, beleza? Se acaso acontecer de eu começar a live depois do meio-dia, é porque geralmente eu editei muito live, muito vídeo... É... É... À noite e acabei dormindo de... 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 de manhã... Beleza? Eita! Nossa, que snipada na orelha que eu levei! Não? Foi... foi... foi 12? Ai... Caramba! Porque às vezes é... Acontece de eu ter que editar alguns vídeos pra postar no canal... Ou a live... Fique à vontade pra xingar os babacas! Se achar algo pra xingar... Ou as vezes quando eu tenho que cortar alguma coisa na live... Daí tem que editar e... Vai renderizar a live no... no... no editor, demora pra caramba! Daí... Se tudo é certo... Bom, mas vocês sabem... Agora vocês sabem, né? Ai, galera! É... Liberou agora, lá no canal no YouTube... É... a aba comunidade, beleza? Então, é... Quando eu tiver a live lá, eu vou avisar por lá também, beleza? As lives aqui no... no... na Twitch... Então... Fique à atenção no canal lá que eu vou... A... 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 é... É... Divulgar por lá também, beleza? Deixa eu diminuir o som do jogo aqui, porque tá muito alto pra mim... Bom dia! Brin... Bom dia, princesa! Bom dia, Duzão! Você já era! Sua vez, soldado! Agora vai lá! Dá um jeito nessa merda! Preparado para a remobilização! Rapaz, Duzão dos céus! Se você ver a treta que deu nesse final de semana, velho... De energia aqui na rua aqui, velho... Na cidade... Destelhou um monte de casa... Nossa! Foi um... Foi tenso! Caiu um temporal! Foi por isso que não teve live esse final de semana! Tá me programando já, velho... Aqui... Entopio... O quintal... Quase entrou água... Dentro do caso... Eita, pixi! Aí complica também, né? Pelo visto choveu bastante cidade por aí, né? Aqui... Aqui... Eu fiquei sem energia do sábado às cinco da tarde... Até domingo às três e meia da tarde... Ficou sem energia, sem nada... Até... Até as redes de telefonia, por exemplo... Ou o telefone... É... O celular ficou sem torre... Apagão geral! Eu assisti um pouco da chuva, cara... Pensa num negócio de medonho... Parecia um furacão... Parecia... Não tô dizendo que era... Mas parecia um furacão de... De ventania... As árvores aqui da rua aqui... Só... Só via... Caindo no chão... No centro da cidade então... Nem se fala... É... A barra foi feia... Ué... Não tem porta aqui não... Pensei que tinha alguma coisa pra entrar dentro dessa cidade... Dentro dessa cidade não... Dentro da cidade não... Dentro da cidade... Deve ser um tipo do mundo... Muito ruim... Acho que eu não tenho dinheiro pra comprar o Valentino, né? É... Assistiu... Eu tô assistindo... Eu tô assistindo... A gente da Shield... É... Saiu a sétima temporada... Eu tô assistindo... A quinta temporada... Fiquei até... Três da manhã... Eu tô assistindo... Eu tô assistindo... Eu tô assistindo... Legal... Eu vi na... 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 A gente da Shield assistindo... Pelo... Pelo... Nossa... Que susto... Velho... Tá virado? É, e como fica? Eu dormi até... Eu acordei hoje, era... Era cinco da manhã. Olha, beijou uma coisa pra... Um laser pra... Pra minha arma aqui. Eu acordei hoje, era cinco da manhã. Fui dormir, era... Era... Era umas meia-noite. É porque eu acordei... Como eu não tinha nada pra... Pra assistir nem nada. Até umas três da tarde. Eu acordei, era umas três e quarenta... Quatro horas. Daí acordei com a energia já conectada. Daí eu só vim aqui, liguei o modem. E depois comecei a assistir seriado. Né, que ó... Comecei a assistir seriado Na Disney Plus. Aí... Eu acabei dormindo, assistindo seriado. E depois eu jantei. Eu ia fazer uma livezinha à noite, mas... Depois que eu tomo o remédio de noite, é bem difícil de eu... De eu... De ficar acordado. Daí eu acabei dormindo de novo. Acordei às cinco da manhã. Tomei café. Umas seis horas da manhã. E... Não aguentei esperar até as oito horas da manhã pra poder liberar live... Pra poder abrir live aqui. Daí eu hoje de manhã descobri... Ontem... Mexi no YouTube e descobri... Que liberou agora um sistema pra poder... Pra poder... Conversar com a comunidade do YouTube. Com os inscritos do YouTube, né? Tipo lá na aba comunidade do canal. Agora eu vou divulgar minhas lives por lá também. Eu divulgo no Instagram, no WhatsApp e no... Na comunidade do YouTube. E eu fiz um canal pra poder... Pra poder passar as lives... Diretamente pro... Do canal do Twitch pro YouTube, mas... É... Eu preferi... Como o meu canal principal, o Júlio T Games, é ainda pequeno... Não é pequeno ainda, né? Então eu decidi... Deixar o Júlio T Games Lives de canto, por enquanto. E postar... Tudo que eu faço lá no... No canal principal, que é o Júlio T Games, beleza? Então eu só vou usar aquele outro canal lá. Só quando for realmente preciso. Mas ele vai ficar por lá, viu? Viu, galera? Quem quiser se inscrever lá, pode se inscrever com a vontade. Mas o conteúdo lá mesmo vai... Vai ser raro. Mas também quando eu começo a postar lá, vai ser bom também. A minha ideia era postar as lives lá. Depois pegar as lives, editar. Colocar um... 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 Eu já tô fazendo um tipo de trabalho já. Não, tipo... Não, tipo... Já tô tendo bastante trabalho já com o canal. Só acho que três canais eu não ia conseguir dar conta não. Então... Algumas lives, galera. É... Eu vou... Pegar conteúdo delas. E deixar Uns cortezinhos da hora Vou colocar uns efeitos da hora E vou postar no mesmo canal, beleza? Pegar os melhores momentos Yes Eu tô fazendo uma edição Uma pequena ediçãozinha Mas vou falar uma coisa pra você, pessoal Isso demora um pouco É por isso que não tá saindo vídeo normal, tá? Tu tá, por enquanto, saindo live em modo estreia E como eu não faço live Muito à noite, então eu tô postando As lives, quer dizer, postando os vídeos Formados de estreia De noite, beleza? Acho que às oito da noite Eu tô postando as lives Que eu tô fazendo de manhã aqui Então de manhã e à tarde É live normal, né? E à noite eu coloco as lives Que eu gravo Durante o dia Conversei com três streams diferentes Todos disseram que Pra ser streamer Tem que fazer live No mínimo três horas seguidas Pra ser engajamento Então, Luzão Isso é bem verdade, viu? Tem que... Me disseram pra mim poder fazer Pelo menos uma hora por dia Mas eu tava vendo na internet Tipo assim Eu tô querendo fazer Começar... Pegar... Entra... Me falou pra mim que eu No início Teria que fazer uma live Por dia De uma hora Mas aí Eu acho que é muito pouco, velho Uma live por dia Porque eu ia fazer uma live E ficar o dia inteiro parado, né? Então eu tô indo Seguindo o meu coração Fazendo live de manhã E à tarde E à noite Eu pegar o conteúdo E editar E mandar pro YouTube Dá um trabalho Danado Porque a madrugada O PC não desliga Porque de manhã De madrugada Ele fica renderizando as lives Então eu trabalho bastante É por isso que de final de semana Às vezes Põe não ter live Mas se tiver também Se Deus quiser Vai dar bom Agora Com a placa de captura Eu não tô precisando muito Muito ter Diminuir a parte gráfica do jogo Né? Porque agora a placa de vídeo Vai trabalhar 100% No jogo E a placa de captura Vai streamar Melhorou bastante Essa parte aqui Era normal Normal Dar lag pra cacete Mas agora tá Tá liso, velho Até aumentei um pouco A parte gráfica do jogo Tá muito show de bola Ah, Edu Não sei se você é Ah, eu acho que ainda Não sei se... Ih, meu jogo Meu jogo Conjelou a tela O que que aconteceu? Não acredito, velho Luta pra ganhar A remobilização Não sei se já saiu Já Fica olhar no meu canal E eu... Eu acho que eu zerei A campanha do Do Forza Horizon 3 De novo Mas dessa vez Eu consegui Consegui menos de um mês Não entendi esse início agora O jogo congelou De repente eu morri Hora de colocar fogo na casa Você é o próximo amigo Se prepara Então, Edu Quanto mais tempo Você fazer live Mais o... A gente vai ver lá E vai... E vai ver que você tá tendo... Você tá se empenhando, sabe? Daí ela vai... Ajudando Nossa, velho Não sei se porque eu Não tomei muita água Hoje A garganta tá zoada Não sei se porque eu Fiz gol Eu vou acabar morrendo Para esse personagem Sabe de ver Ele tentou me dar a base do cara É isso Beleza Vamos quebrar tudo Edu, você... Passou a noite em claro Então, velho Eu até imagino Eu até imagino Como você deve Trabalhando hoje Os olhos devem estar Vidrados Tão vermelho Digo Seu olho Caramba Nossa, velho Olha o porquê Que eu tô lagado Porquê que eu travei Veio Olha aí meu ping Eu tô com 133 Eu tô com 133 de ping 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 Olha aí, caramba Eu tô ouvindo o passo Mas... Cadê os personagens? Fã de inimigo acima Fui driblado Eu pensei que tinha sido driblado Eu vou aumentar um pouco o som aqui Você acredita que eu tava perdido No meu próprio caminhar? Eu tava chateado Porque... E eu... Chateado entre aspas, né? Eu tinha perdido a tecnologia FreeSync Por causa do cabo HDMI Mas no final No fim Eu... Eu nem percebi que... Nem fez muita diferença Eu ter perdido essa tecnologia Ai Eu morri... Eu morri... Eu morri... Não, no servidor dá pra jogar não Véi, serviu tanto sentido Que eu... Vesgo, no caso Só que tem uma coisa Tipo, eu sei que essa Essa mensagem é já Um pouco passada Mas, tipo assim Às vezes Pra quem tá começando Pra quem ainda não conseguiu ainda ser afiliado A Twitch Eu não sei se vale a pena Fazer uma live por dia De uma hora Ou se vale a pena chutar o balde Fazer tantas horas que quiser Ou fazer três horas ou quatro horas de live Tipo, mas eu tô indo por... Seguindo meu coração, sabe Tô tentando fazer No máximo possível de que eu consigo Porque antes eu fazia uma hora de live somente de manhã Depois uma hora somente de tarde Mas depois que acaba a live Eu fico, sabe Sem fazer nada Aí eu acabo dormindo Ou seja É bom continuar fazendo o que eu tô fazendo Que é live até alcançar E usar o dia pra produção de vídeo Live E deixar a noite pra dormir A não ser que esteja final de semana Aí sim eu faço live até de noite E aí, Fernando Beleza? Fala, Júlio Bom dia, cara Bom dia, véi Seja bem-vindo ao live Oi Tamo junto, véi Opa, tô bem Graças a Deus E você, como é que tá, véi? Quê? Com farinha? Tô tipo, é fã nenhuma Nossa, eu digo Eu acho que Pelo que eu disse Você falou que você tá ao pó Só Tipo, cansado pra caralho Tá sem energia Aqui Eita Aqui na 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 Quadra de casa Aqui, véi Duas quadras pra baixo De casa Na verdade começou Aqui Da esquina pra Pra baixo Aqui Tá tudo sem energia Desde as 3 horas da tarde Ontem Tá Quer dizer Começou as 5 da tarde, né É Do sábado E depois É É A energia voltou Só no domingo Às 3 e meia da tarde É Tava Tava osso Eu tava me programando Pra poder fazer live É De tarde Bem na hora que eu tava A hora que eu fui apertar Pra poder fazer live Uma 5 horas da tarde Eu ia fazer das 5 Até as 6 da manhã Eu ia fazer live Das 5 da tarde É Mentira Eu Não Era 4 e meia da tarde Quando eu Comecei a Fazer a miniatura Do YouTube Pra poder postar No outro dia Mas a live Era Live Exclusiva Aqui na Twitch Por enquanto Daí tipo A hora que eu comecei A fazer miniatura Pensei Desligou Daí pensei Que era coisa Da luz Aqui em casa Porque as vezes Quando O banho É muito quente Nossa velho 131 de ping Quando o banho É muito quente As vezes acontece De cair a chave Eu até pensei Que era Mas quando eu fui ver Era 3 horas Ninguém tava tomando banho Daí quando eu vi Era Mas quando eu olhei Pra fora Aquele tempo Nervoso Falei Eita porra Daí eu Aproveitei Que a luz tava Desligada Que acabou a energia Eu tirei tudo Da tomada Pra não ter risco De nenhum raio Queimar o meu PC Aí Nossa velho Foi medonho Pensei que ia cair o mundo Essa energia Lá até agora Nossa Tenso Então as vezes Acontece De Quando acontece No banho Colocar tudo No quente Sabe O banho O chuveiro Chega a fazer aquele barulho De tão quente É a pessoa Sabe Que não Não sabe tomar banho direito Eu não Já Meta água Lá já era Eu gosto De banho Com água Bastante água Aí as vezes Acontece isso Então Já foi colocado O digitor No banheiro As vezes Aqui em casa Já chegou Queimar o chuveiro Por causa Por causa Que Liga pouca água E o chuveiro Aquece demais Sabe Geralmente acontece Isso no frio Né Acontece isso no frio Geralmente No calor assim Volta agora Assim Não Não acontece Disso não Mas ontem Foi foda E eu que tava Eu que tava Me programei Pra poder Ficar acordado De madrugada Pra poder Fazer live Véi Meu Esse aqui Meu jogo tava travado Pra poder fazer live De madrugada Eu tive que Forçar Véi Forçar o sono É a pior bosta Que você vai fazer Porque Dói a cabeça Demais Os olhos Parece que vai explodir De tão Dormindo Que eu Tive que dormir Porque tava Sem energia Escuro Só o Único led Que tava Aceso Era Era Do celular A parte Boa que a gente Tava Foi uma delícia Mas Tirando Isso Me senti na Era das Trevas Não Era do escuro Sabe Que o pessoal Brindia Na Rús de velas Dá-lhe Café Eu não sei como Que o 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 As Vezes Quando Tá Muito Frio O Pessoas Que vai tomar banho Meu cunhado Ou minha irmã Vai tomar banho E coloca Muito Aquecendo Em mais E acaba Caindo A chave Loco Malhem Mas Eu vi Quase Já Deu Quase Uma Hora Vou pegar aqui uns Wicom aqui pra poder fazer a missão. Acho que eu nunca dormi tanto igual dormi ontem. Era 11 horas da noite, eu tava seco pra poder fazer lá e cadê energia? Eu tava me programando pra poder zerar o Prizes 3, depois de zerar o Prizes 3 eu ia jogar o Red Dead Redemption 2. Mas aí veio a chuva, o temporal e desnou tudo. Ué cara, não colocou a plaqueta na Prizes. E sabendo que teve cidade aí que deu tempestade de areia. Vou colocar headset né cabeção, senão eu não consigo ouvir nada do jogo. E aí Nossa, onde a missão é? Não podia ser um lugar mais aberto não, jogo? Inteligência assegurada, bom trabalho! Não... Ahem... 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 Opa! Tem gente aqui Já chegando Muito obrigado por seguir o canal, beleza? Valeu de coração O Alisson Pro BR E aí Alisson, beleza? Quanto tempo? E aí Alisson, tá vindo de jogar comigo? Não era você que tinha um Playstation Que jogava comigo Antes? Lá atrás quando eu jogava Bastante Warzone Beleza como você tá Opa, tô bem, graças a Deus Tô melhor agora com vocês aqui assistindo E também se você quiser jogar também Liga o PS4 aí E partiu jogar Se quiser, é claro, né? Se der Ninguém é obrigado a fazer nada E aí pra fortalecer Se você for jogar Ah É pra fortalecer deixar a aba do Do Da Twitch ligada aí E partiu jogar Pra poder fortalecer Tem gente aqui Acho que ele vai comprar a caixa, hein? Não devia ter tirado Bom, se você quiser jogar Tá disponível Essa Essa é a última Season do Warzone Sério, velho? Caramba Então o Warzone vai acabar? Ou o mapa vai acabar? Mapa do Warzone, não sei Eu, as novidades do Warzone Eu simplesmente Perdi novidades Só tô jogando porque Deu saudade Mas as informações do Warzone eu não lembro Ah, tô sabendo também que vai mudar o mapa Agora, quanto que vai mudar eu não sei Eu não sou um expert no Warzone, não Nossa Que cadência muito ruim Em vez dessa arma aqui, velho Nossa, quando você atira a arma, a mira vai lá em cima, velho Próxima Três Troca Ah, vai trocar o mapa Não, vocês já estão sabendo de onde vai trocar o mapa Mas é Enquanto espera, fique à vontade pra xingar os babacas Se achar algo pra jogar Só que mapa que vai ser, acho que vai Eu ouvi dizer que vai ser continental Não sei, já estão Só ouvi falar do mapa novo, mas Você é o próximo amigo, se prepara Só mais que seja um mapa legal Porque Já faz quase um ano que o jogo lançou Ou já faz mais de um ano, quer dizer Ou passou de um ano já Que o mesmo mapa é toda hora, né, velho Aí é zoado Por causa do novo código de vanguard Ah, entendi Olha uma 12 Mas se você perder, você já era Sua vez, soldado Agora vai lá Dá um jeito E aperta Você mandou Preparado pra remobilização Já chegando Nova zona segura Localizada Confesso Confesso que eu vou ter um pouco de saudade Desse mapa aqui, mas Já pensou, velho Se poder escolher o mapa pra jogar Igual pra pedir Ia ser muito legal Tem discord? Tem sim Mas eu não tô logado, tá? Vou ter que logar pra gente conversar Você não é o Alisson Não é o Alisson Que jogava comigo antes? Ou é o irmão dele? Não sei Ah, sim Beleza Legal Nossa, lá em cima Eu vou lá em cima Não Eu vou acabar com essa caída aqui Eu vou abrir o discord pra gente jogar Beleza? Tá chegando Vante inimigo acima Viva Grava que era um personagem Ah, oh! Tem um personagem ali Tô vendo Tô agora no discord Pera aí Eu vou Opa! Tem gente aqui É agora que eu morri Mas a gente volta mais forte da próxima vez. Vou abrir o discord aqui agora. Tomara que eu não tenha que logar na minha conta no site lá pra poder... Tomara que eu libero agora pra poder entrar. Eita, tem que... Tem que liberar o e-mail. É isso que eu não gosto dos discord, velho. Tem que ficar apertando a... Bibilhando o e-mail. Tá legal. Ó, eu tô aqui na sala de espera, beleza? Eu só sei aqui... Cadê você daqui? Tá legal. Tá legal. Cadê você daqui? Olha, eu só tô te esperando lá no canal aqui, ó. Ó. Beleza? Peraí, eu vou... Ó, eu tô aqui, ó, no canal do Warzone, beleza? Eu só vou sentar aqui. Esperando a tua. Cadê você? Cadê você? Pra não poder te adicionar aqui? Será que você tá aqui? Tá legal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se você não tem mais o Discord Eu vou Disponibilizar o site Para você entrar lá Beleza Bom, enquanto você não entra Eu vou Jogar um salinho aqui Quando você entrar Na sala Sai do combate A gente faz uma sala Para jogar junto Beleza Só um pouquinho Quero abrir o negócio Para que em vídeo Tomara que não dê ruim Mas não tem duo Agora que eu estou vendo aqui Tem quarteto Tem trio Mas não tem duo Que merda Vai dar um jeito Ele pode jogar uma ressurgência Ou jogar um Em dupla Com outras armas Esqueci de atualizar o arzone Ixi É tudo bem Põe para atualizar aí Enquanto isso Eu vou jogando aqui Não, eu vou esperar Dar mais uma chance Para esse servidor Depois eu jogo Esquadrão de um E aí E aí E aí Lembra galera Se estiver demorando Para poder entrar na partida Eu vou jogar o modo multiplayer Do Warzone E do Modern Arschel Para poder upar um pouco as armas Tá, peraí Hostil chegando na área Olho no céu Onde vai perdicionar mesmo? Hostil chegando na área Olho no céu Inimigo chegando na área Caraca, eu não lembro Ele vai para adicionar Chega de brigadeira Agora vamos fazer isso de verdade Chega de brigadeira Vero Royal O carro está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Ó, meu Discord é esse aqui É só entrar nele aí Ô caramba Esse é o link do convite Do meu Discord, beleza Você tem permissão para atacar todos os alvos Vamos lá Vamos lá Não chega em cima. 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 Olson, se não der para jogar, beleza, tranquilo, só fortalece o canal assistindo, beleza, mas se quiser conversar comigo, estou disponível no Discord aqui, tá? Já se aproximando! Oh, tudo bem? Opa, tudo bem, graças a Deus, e aí? Como é que está? Que bom! Que bom, velho, tá me ouvindo bem? Legal, eu estava assistindo, eu comecei a assistir, eu estava deitado e com o celular na mão, eu estava assistindo a sua live lá, eu só não entrei para jogar junto com você, velho, é porque eu estava deitado já, beleza? Se eu estava desligado, eu estava com o celular na mão, se desse para jogar pelo celular ou com o Warzone, eu já parti no lobby lá para jogar junto com você. É, se tivesse o Warzone com o celular, eu jogava com ele na hora, eu jogava com o cacete, porque eu vou jogar no celular é osso, hein? Eu sou noob pra caramba, eu vou jogar no celular. Fui testar um Call of Duty Warzone, quer dizer, o Mobile no... Ai! Vou morrer, vou morrer. Eu fui testar um Warzone, um Mobile no meu celular lá, velho, pensa no cara que joga mal pra caramba. Bem-vindo ao Gulag, se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Sim. Tem uma luta começando. Mas... Você é o próximo amigo que vai... Eu admiro quem tem a... Essa é a skill, velho, tipo, quem manja jogar no celular. E você volta para a linha de frente, mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Ai, caramba. Joguei errado aqui. Olha. Oi? Não. Eu voltei a jogar Warzone hoje. Ah, tô sabendo se não. Eu vi alguns streamers jogando o Warzone modo Halloween, mas é tipo assim, eu não... Como eu não curto essas paradas, sabe? Então eu nem joguei. Esse negócio de fantasma, eu tenho medo desse negócio aí, velho. Não é medo? Tipo, eu não gosto. O Warzone é da hora, mas tipo, dá um pouco de medo às vezes. Ah, entendi. Então, eu só não... O Vanguard, cara, eu... Minha placa de vídeo meio que deu uma penada pra poder rodar e streamar ela. Então não rodou tão bem no meu PC. Aí eu tive que fazer um pre-grade na minha máquina, né? E daí agora tá dando certo. Mas mesmo assim, velho, o Call of Duty... Quer dizer, o Battlefield de 2042 e o Forza e o meu gabinete novo meio que não deixou eu comprar mais jogo. Agora eu tenho que esperar... Aí eu tenho que esperar... É, complica. Aí eu tenho que esperar agora pagar os... O cartão... Liberar o cartão, né? O cartão não passa mais nada, velho. Tá... Estourou o limite. É. Eu tenho que também... Pode falar. Velho, eu vou falar real pra você, velho. O jogo é gostoso de jogar, mas... Tá... Pela otimização, eu não curti muito a otimização, não. Mas... Dizem que vai ser bem mais otimizado, né? Se for... Otimizado estilo BF4, velho. Vai ser muito bom, sim. Então, né? Eu também achei... Sabe? Uma guerra moderna, mas não tão moderna. Sim. Só não tem o tornado, né? Mas eu tenho o prédio que cai. Isso é verdade. Sim. Engraçado que a primeira vez que eu joguei pra poder testar, né? Foi às quatro da manhã. Eu só não... Eu só não... Não... Não fiz live às quatro da manhã por causa que eu tava... Tava com... Tava com uma... É... Ah... Tava... Com... Começou a querer me voltar à depressão, mas... Agora já... Já tá... Graças a Deus, já tô... Já tô controlado. Mas, tipo assim... A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequer. É... A primeira vez que eu rodei o Warzone... Que eu rodei o BF aqui no meu PC, rodou belezinha. Mas como minha placa de vídeo... Minha placa de vídeo também não tinha voltado, eu tentei jogar... Eu tentei jogar ele aqui... É... Em live, né? Fiz uma live privada. Velho, não rodou. Ficou... Ficou... Ficou entre 29... 30 FPS... Fazendo live... Direto da placa de captura... Direto da placa de vídeo. Aí eu peguei e falei... Não, vou esperar... Eu tava meio que... Tá chorando só, a gente sabe. Eu vou esperar... É... A placa de captura chegar. Daí eu esperei... Mas não assisti... Dá um tempo ainda. Daí depois... Agora eu comecei a fazer live... De tarde... Quer dizer... Eu passei um dia, né? Depois no outro dia... Eu fui fazer... A live, né? Peraí... Fui fazer a live... Aí... Eu vi a diferença, velho. Agora... Eu vou conseguir jogar de boa, velho. Porque a força... Aham... A força agora que a... Ah... Entendi. Então... Agora a força que a placa de vídeo ia fazer... Pra poder streamar... Não ia fazer mais... Porque a placa de captura vai... Vai fazer a força pra streamar agora. Eu... Eu curti pra caramba. Graças a Deus eu consegui. Não... Não ouvi o que você falou. Entendi. Eu tô aproveitando a parte da noite... Pra poder postar os... Por exemplo... As lives que eu faço... De manhã e à tarde... Eu... Eu ponho pra renderizar... De noite... De noite, sabe? Aí eu... Edito de madrugada às vezes... E... Ah... É sim, velho. Tem que fazer alguns cortezinhos... Alvos em ação. Hora de trabalhar. É... Eu não tô apanhando muito efeito não... Porque senão fica muito pesado na live, sabe? Não pesado, mas tipo assim... Demora mais. Quanto mais efeito... Mais demora pra renderizar, entendeu? Então... Geralmente... Eu tô mais tirando o tempo inicial da live, sabe? Pra poder ficar assistível. Eu tô... Eu tô fazendo um projeto também... Tipo assim... De eu pegar os melhores... Depois de postar a live... Ou antes de postar a live no YouTube... Eu tô querendo... Eu tô fazendo o seguinte... Eu tô pegando os melhores momentos das lives... E postando em formato de vídeo... É... Pouco... Sabe? De pouco... É... De poucos minutos... Isso... Igual eu fiz o vídeo do Call of Duty... Melhores momentos do Call of Duty... Sim... Eu peguei um vídeo de 3 horas... E transformei ele em 10 minutos... 5 minutos... É trabalhoso, hein? Mas eu pretendo fazer vídeo de... Tipo assim... Não somente de... De 5 minutos... 4 minutos... Eu quero fazer vídeo de 15... De 15... No máximo 20 minutos... De um vídeo editado... De um vídeo editado dos melhores momentos... Entendeu? Mas pra isso... Eu tenho que jogar bastante... Então... Então... Pode falar... Pode falar... Ou da 1h30... 2 horas da tarde... 2 horas da tarde... 2 horas da tarde... É... 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 A versão padrão... Tá... É... 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 O louco... O recorde da arma foi lá embaixo... Fui lá em cima... Não sei se é pra vocês tão assim, pessoal Mas pra mim tá o som Tá surreal de alto Como é que tá aí, Alisson? Ah, sim, ele falou que ia voltar Vou esperar Bom, se ele aparecer eu vou deixar ele Só esperar ele chegar Lembrando, galera, que Em breve vai ter o vídeo de comemoração De cinco anos do canal no YouTube, beleza? E também comemoração de um ano e meio De canal aqui na Twitch, beleza? E também um vídeo do meu setup Tudo de um pacote só Tá ok? Pra vocês Eu só tô esperando Uma coisa legal Pra mim fazer aqui Pra eu poder conseguir fazer tudo Tá aí, Alisson? Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Nossa, que arma ali Eu não sei jogar com ela ainda A brincadeira acabou Você tá indo pro Warzone Vai, eu tô vendo Eu acho que tem umILLA que eu tô subindo É super turismo 한데... sekaliX escapó with a um changing E aí e isso é e o o O Vero Royale, o lugar está se aproximando. É melhor sair daí. Beleza. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Entendi. Então, velho, eu estava testando no meu Xbox One S, velho, e realmente parece que o jogo está mal otimizado nos consoles, pelo menos na geração antiga. Eu tentei fazer uma live direto no Xbox para ver como é que era. Não curti, não. É? Caramba. Eita. Do nada, eu quero um personagem à minha frente aqui, velho. Que doideira. Que doideira. Entendi. Então, ainda bem que eu tenho um PC, velho. Eu fiquei sabendo mesmo. Tomara que aconteça. Tomara que... Eu não gosto desse bagulho de Twitter, não. Entendi. Entendi. Que bom, né? Uma notícia boa. Alvo da caçada identificado. Não peito neles. Sim. Pande inimigo acima. Então, né? Então, acho que o console, acho que... Não sei se... Acho que é impossível usar o hack no console. Eu acho. Ah, tem gente aqui. Peraí, tá quietinho. Ah, velho. Que susto. Nossa, tinha em cima e em baixo, velho. Então, velho. Eu tô meio com medo de pôr memes no meu canal. Acho que eu vou pôr memes que não estejam já gravados no outro canal. Porque você viu o que aconteceu com o GameZedu, velho? Deram um strike nele por causa de dois... De três segundos de meme que ele arrancou de um vídeo. Daí fiquei meio assim. Então, eu vou evitar de colocar muito meme. Os memes que eu for pôr... Não vai ser arrancado de outro canal. Vai ser... Nossa, primeiro... A gente tá com medo de volta pra baixo. Nossa... Aprenda com a venda. Pra casa... Então, não. Eu digo... O meme que eu for pôr... Que eu vou usar vai ser o meme que não tive que... Vai ser... Que não vai ser tirado de outro canal, entendeu? De outro... De canal de... Sabe? De outro youtuber. Vou ver se eu consigo meme, sabe? Já direto do meme. Não de terceiros, entendeu? Você entendeu o que eu ia dizer, né? E aí, como é que tá? O seu Warzone atualizou? Eu acho que é pra lá. Então, desde que é outro dia a gente joga. Mas... Vamos conversar, então. Entendi. O meu Warzone atualizou também hoje. Porque eu tô... Eu voltei a jogar hoje, sabe? De verdade. Nossa, o meu Warzone tava muito zoado. Eu tava zoado demais. Daí eu consegui recuperar... As configurações atual. Não vi. Eu só... É que eu não gasto dinheiro com o Warzone, sabe? Só... O que eu tenho aqui com esse personagem liberado aqui, eu liberei ele no Cold War. Ah, eu tô com o Price também. Com o Capitão Price. Não é que eu não gosto de gastar dinheiro com um jogo grátis. É que, tipo assim, o que você libera nos pacotes, dá pra você liberar bastante os personagens jogando o modo multiplayer. Daí não é necessariamente preciso comprar o Season Pass, por exemplo. Mas quem compra, tudo bem. É que eu já me senti meio lesado. Tipo assim, nessa parte de... Por exemplo, eu comprar o jogo, ter que... Sabe? Como eu já gastei dinheiro com o jogo, já com o Modern Art, eu não vi muita vantagem pra gastar dinheiro no Warzone, entendeu? Porque jogando o modo multiplayer do Modern Art, eu consigo liberar as coisas pro Warzone. Demora mais, mas consegue. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequer. Isso, foi isso que eu quis dizer. Sim, é mais trabalhoso. E ninguém chegando lá, ó. Mas eu, quando eu tiver dinheiro o suficiente pra gastar com o Seasson do Warzone, eu vou gastar sim, com certeza. Mas ultimamente eu tô... Meu cartão não quer gastar dinheiro não. Porque a gente... Tem que liberar um pouco, né? Inimigo chegando na AO. Não, não sei. Eu joguei, tipo assim, como eu tava sem placa de captura ainda, então meu jogo não rodou... Meu PC não rodou tão... Não streamou tão bem o jogo, sabe? Eu não gostei muito, não. Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone. É... Uma coisa que eu achei estranho é que esse novo COD aí, tá muito parecido com o COD WW2. Eu achei uma CTRL C e CTRL V desse jogo. Isso não foi bom não, porque... É... Praticamente é um jogo... Eu achei um jogo que não foi tão renovador. Entendi. É... Foi isso que eu... Então, velho... Eu, por exemplo, pra não poder aprimorar minhas armas aqui... Eu tô pretendendo, depois da Live Warzone aqui, eu vou jogar o modo MW. Ou COD WAR. Se você caso não... Se você caso não voar, eu tô pretendendo jogar também o Crysis 3, já ouviu falar? Crysis 3. É um jogo nada a ver com o Call of Duty. Velho, eu quero jogar muitas coisas hoje. Mas é hoje de manhã... Oi? Oi? Sua vez, soldado. Agora vai lá, tá o jeito dessa merda. Eu... Mas é bem provável que eu vá jogar ou o COD WAR ou o Modern Arthel hoje à tarde, beleza? Pra poder aprimorar as armas. Eu acho que o... O... O Crysis 3 eu vou deixar pra jogar amanhã. O Battlefield... Eu tô pensando também em jogar Battlefield 5... É... Amanhã. Jogar... Jogar o 4 de 3 de manhã e a tarde jogar Battlefield 5. O que você acha? Sim... Porque as 8 horas da noite eu vou usar pra... Pra postar as lives no YouTube. Daí de madrugada eu renderizo as lives, daí de noite eu já tenho vídeo pra opar no YouTube. Caramba... Caramba... Que arma... Daora, velho... Então, velho... Aqui o COD WAR e o Modern Arthel é totalmente diferente a vibe de idade. Ai, caramba... Tô levando. Então ficou meio zoado... A... A... O dano das armas. Olha que legal... O personagem tava usando o skin do... Do Dreads, velho... É Dreads, eu tô ficando certo. É... É... Eu tô usando o Xbox mais pra jogar jogos de corrida, sabe? Tipo War of Force. É... Jogo de tiro assim... Eu já coloquei o teclado e o mouse no Xbox, mas... É... Eu não curti muito, não. Então, o jogo de tiro assim, eu prefiro mais no PC. Hum... Eu tenho ele... O... O... Esse último Naruto lançou? Deixa eu só confirmar se é ele mesmo que eu tenho aqui. Pera aí. Naruto... Ultimate... Ultimate Ninja Storm 4. É esse aqui que eu tenho. Velho, eu joguei bem pouco ele, viu? Eu joguei 4 horas somente. Eu vou... Trai um jogo aí que tá na minha lista de jogos pra poder jogar. Ah! E outro jogo também que eu comprei... Que eu não fiz muito vídeo ainda, muita live... Foi... O... Dragon Ball... Cacarotes. Eu não sei se eu faço em vídeo, eu faço em live. Eu vou... Vou testar. Essa semana vai ter, viu? Naruto e Dragon Ball. Hum... Ah... Pode falar. Soldado inimigo a caminho. Sim. Eu só comprei o jogo padrão. O DLC eu não comprei não. Porque tava muito caro também. Ah! Só sei que... Com o DLC vinha o... 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 O conteúdo do Boruto. É verdade. E a versão... Normal vinha... Vinha só do... Dos... Do Shippuden É do clássico Shippuden Eu não comprei do Balvin do Boruto Porque tava quase 200 reais O jogo Daí eu achei Sim, o Naruto O jogo não é barato não E eu comprei, tipo assim A versão padrão dele tava com promoção Só que a versão completa Com todas as DLCs tava Tava sem promoção Mas é, quando eu Se eu precisar No jogo ter as DLCs Aí eu vou dar um jeito de pegar As DLCs também, igual eu vou fazer Com O Forza Horizon 5 Ano que vem se tudo é certo Ou até mesmo no final desse ano Ou até mesmo na Black Friday desse ano Eu vou ver se eu consigo pegar A DLC do A DLC principal do Do Forza Que é duas DLCs de mapa, né Acho que é de mapa ou de carro, sei lá Tudo bem, pessoal Vamos trabalhar Se acaso eu não conseguir pegar esse piano Eu vou pegar no início do ano que vem Velho, o jogo Eu vi uma coisa muito, muito, muito foda Comperando a palavra Velho God of War, velho Vai lançar pra PC, velho Via Steam Velho, eu não vejo a hora que tem esse jogo Pra jogar Eu não tenho Playstation Então Pra mim Vai ser uma vitória Jogar esse jogo Porque Eu tenho vontade de jogar esse jogo Ai, tem Morri Nossa, morri que tem Eu só tenho Xbox, velho Tipo de console Não tenho PS4 Nem PS5 É porque a PS4 Quer dizer O PS4 Eu acho que É a questão do hardware A potência do console Você tá voltando pra base O inimigo levou essa Mas a gente vai voltar Para terminar o Não sei, velho Eu simplesmente Eu só não tenho o PS4 Aqui pra mim Meu aqui Porque Eu Eu ia comprar o PS4 Mas eu sempre tive vontade De jogar Forza No Xbox Ai eu Ai eu comprei o Xbox E na época Que o Xbox Não tava tão caro Igual tá hoje Tipo Foi Um pouquinho antes da pandemia Sabe Eu comprei o meu console Então O videogame Que eu comprei O Xbox Ones Que eu tenho aqui Foi comprado Antes da pandemia É Mas Que vontade Joga o World of War Velho Que vontade Mesmo Mas Eu falei God of War God of War Deus da guerra Good É É bom da guerra É É Tem 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 sonista Que tá Tá odiando Essa ideia Mas Sabe Vou falar A real pra você Velho Eu não sou nem sonista Nem caxista Velho Sou um cara Que gosta de jogar videogame Tanto no PC Quanto no console Eu só não tenho O PS4 O Alisson Porque Eu não tenho grana Pra poder manter Dois consoles Eu mal e a mal Tem grana Pra poder manter O PC E o Xbox Eu tenho Eu tenho sorte Velho Que se você Comprar o jogo Na loja do Windows 10 Você O mesmo jogo Que você tem No PS O mesmo jogo Que você joga No Xbox Você joga no PC Pelo Play Anywhere Com certeza Com o Windows 10 E o Windows 11 E pela Play Anywhere Tipo assim Eu tenho praticamente Dois jogos Em um só É Eu vou Meu Forza Eu vou poder jogar No Xbox E no PC Meu Forza Isso Pelo sistema Play Anywhere Os jogos Que são liberados Pela Play Anywhere Por exemplo Eu tenho O Gears of War 4 Eu consigo jogar Ele no PC E no console No caso Eu estou usando O Windows 11 Já Eu atualizei O Windows 11 No dia 5 De outubro Eu atualizei Pro Windows 11 Tem Lançou dia 5 de outubro Oficialmente No momento No momento Que foi liberado Para atualizar Eu atualizei Meu PC Compatível Com o TPM 2.0 O que? Nem sei O meu Armazenamento De Windows Ficando SSD Especial Para Windows Eu não uso HD mecânico Para Windows Mas Olha como Que eu faço Eu coloquei Um SSD M.2 Para poder colocar Somente Windows De 256 GB Um HD De 2 telas Para poder Amazenar os jogos Mais Tecnicamente Leves E um SSD De 240 Para poder colocar O Forza Horizon 5 E o Battlefield De 1952 É Então Esses jogos De mineração Eu não sou muito Fã não Cara Eu Não curto Não Eu já vi Pessoas Que foi Minerar Com PC Gamer E A primeira Coisa Que deu Pau Foi o SSD Queimou Queimou Questão De minutos É Não Eu não Curto Quem gosta De minerar Nada contra Mas Para mim Eu não tenho Esse negócio Não É Preciso De um Termo De Refrigeração Muito Alto Muito Eficaz Não Muito Alto Muito Eficaz Opa Peraí Peraí Aconteceu Alguma coisa Aqui É Só Ciar Só Só Ciar Desculpa Não consigo De seu nome Olá Tudo Bem Eu vim Apresentar O Social RJD Somos Uma Empresa De Trabalha Com Engajamento Para A Twitch Nos Ajuda Nós Ajudamos A Imposicionar Seu Canal Seguidores Viewers Ao Vivo Mensal Semana O Clipe Viewer É Muito Desculpa Eu ler Desse jeito O monitor Muito Tá Meio longe De mim Peraí É Verificado Parceiro Se quiser Saber Mais Obrigado Mas É Depois Com mais calma Eu vou ler o chat Beleza Vou ler Para entender melhor Mas valeu Pela Dica Cadê Meu mouse Você vai conseguir Porque você tem Um conteúdo Legal Quando você Conseguir Puder Montar um PC Para poder Editar vídeo Seria muito legal Também Mas Quando der Só estou dando Uma ideia Só Para poder Melhorar Mas Se você conseguir Editar o vídeo Pelo Play 4 Também É uma boa ideia Eu nunca Nunca Vi Como acredita Vídeo no PS4 Se você Saber Mandar ver Se você Tem a Proeza Até imagina Se no PC É difícil Imagina No console Eu 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 edito Aqui no O que mais demora Aqui no PC Velho É para renderizar As lives É de duas Até três horas De renderização Até passa Aqui três horas De renderização Dependendo Por exemplo Se a live For de Duas horas Demora Na faixa De quatro A cinco horas Para renderizar A última live Que você fez Você estava Chamando gente Para jogar Mas eu só Não joguei Com você Aquela hora Porque eu tava no celular Olha, eu tava até Tava assistível Tava assistível Tava um pouco acirrilhado, mas tava bom até Eu levei um baita susto, porque Tentou bastante fantasma Nossa, que demora pra poder puxar a arma, velho Pior que a gente morre à toa, velho Eu tenho vontade Vou te falar bem real, velho Eu tenho vontade de jogar o Fear 2, ou o Fear 3, ou o Fear 1 Pra poder ver como é que é Oi? É o Fear? É o Fear, significa medo em inglês É, não sei se tem pra console Mas é, se tiver É um jogo bem medonho É de fantasma Eu tenho vontade de jogar, mas eu não jogo Porque eu sou cagão Ah, esse sistema de impulsionar é pra você Eu sou bagulho de sócio Eu não, infelizmente eu não quero entrar Pra mexer com a sociedade, não Quem tá chegando Objetivo primário realizado Mas valeu a ideia, viu? Obrigado de coração Mas eu... É... Sei lá Mexer com a sociedade Ah É... 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 Então... Eu tô... Lendo aqui um negócio Que são... Soci... 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 Caramba, eu tô meio cego, velho É... É... Tá no chat aí, se eu conseguir ler E conseguir falar pra mim Se você entendeu Eu entendi pra não poder entrar em sociedade Com esse... É... Grupo aí Pra poder... Ter bastante mais engajamento E mais viewers Pra... Pra mim conseguir Sistema de afiliado logo Ah, acabou a bala Bem na hora, velho Morri Mas... Eu... Eu vou ver se eu consigo Sozinho nunca... É... É impossível conseguir, né? Vou ver se eu consigo Sem entrar em nenhuma sociedade Mas... Mas acho que a mensagem Só foi pra mim, só Mas eu... Vou ver se eu consigo É... Tipo... Eu... Batalhando mesmo, sabe? Ai... Hum... Jogo de zumbi Fantasma pra mim, velho Eu... Eu... Eu cago de medo Mas... Não quer dizer que eu não vai jogar Hehehehe Mas também não quer dizer que eu não vai jogar Ah... Eu tô... Bem... Eu... Eu baixei já Mas ainda não joguei A versão... Zumbi do... Do Cold War Ah, entendi Eu comprei... Eu comprei... É... Eu fiz live da Beta E também fiz live do... Do... Do lançamento do jogo Eu fiz... Não... Não, não... Pera... Eu... 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 Eu joguei o lançamento do... Do Vanguard Ou a Beta A demonstração que estava liberada Pra jogar Pra quem não... Pra quem não tem... Não comprou o jogo Eu fiz... Eu fiz a live Inclusive, as lives de jogos que foram lançados, por exemplo, o Battlefield e o Forza, quando eu lançar a versão, por exemplo, os lançamentos de jogos tipo Battlefield e Forza, eu vou fazer a live no momento que lançou, por exemplo, eu comprei a versão padrão do Forza, no dia 9, à meia-noite, eu vou estar lá, aqui, fazendo live, beleza? E as lives de lançamento vai ser pelo sistema de stream, aí depois, as próximas lives que for acontecer, vai ser diretamente aqui na Twitch, beleza? Por exemplo, eu comprei a versão Gold do Battlefield, então dia 10 eu vou baixar o jogo e acho que dia 12 vai lançar, no dia 12, assim que estiver disponível, já vou abrir live, eu vou fazer a cobertura completa. Olha, sim, do Forza 5 também vou fazer live, no dia do lançamento. Como a versão do meu jogo não é a versão suprema, então eu não vou jogar antecipado, entendeu? No momento que a live está sendo gravada, eu não tenho ainda a versão suprema, tem versão padrão, mas eu estou pensando em assinar o Game Pass para poder conseguir pegar no dia 5 ainda, acho que dia 5, dia 6, o lançamento da versão suprema. Velho, eu quero jogar muito jogo, velho, eu quero fazer muito conteúdo. Caramba, eu vi alguns streamers fazendo vídeo do jogo antecipado, eu gostei muito do que eu vi alguns streamers fazendo vídeo. O objetivo principal é matar todo mundo. Caramba, deu rumo. Deu rumo aí, deu bom. Matei um personagem. Só que deu ruim, porque eu estou sem arma. Entendi. É que o meu canal é pequeno, mas se fosse um pouco mediano, por exemplo, acho que eu também teria acesso antecipado, mas como o meu canal é pequeno, então não tem tanto engajamento. Se eu lembro, eu morri. É, está faltando, eu acho que estou com oitocentos e sessenta e sete, eu acho que é, não sei. Se Deus quiser até o final do ano, eu consigo chegar lá. Galera, para você que gosta desse vídeo no canal lá no YouTube, não se esqueça de se inscrever lá, beleza? Inclusive, essa live aqui vai ser postada lá, ok? Lá no canal no YouTube. O nome do canal, mas para quem gosta de assistir ao vivo, aqui na Twitch, beleza? Presta atenção, você vai estar lá daqui a pouco. Se prepara para a luta, você é o próximo. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Eu zerei, hein? Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito de... Opa, deu spoiler, velho. Nossa, sem querer, foi mal. O que eu mais não gosto do Dirty, velho. Dirty 5 é a otimização e também a gincana. Não gosto de fazer gincana. Gosto de correr. Não gosto de fazer gincana, não. Olha onde eu cair, velho. Vou falar para você, velho. O Dirty 4 tem vontade de jogar. Eles cagaram com a dublagem, sabe? Não tem dublagem nenhuma. Somente está em inglês. O volante está configurado até que razoável. Mas como eu não estou usando mais o volante, por enquanto, no jogo de corrida, então estou jogando tudo no controle. Então pode ser que essa semana tenha o Dirty 4 no canal. Porque o Dirty 4 eu parei por causa que tem muita música com copyright no Dirty 4. Mesmo com... Então eu estou... É por isso que eu não... É... Eu não sei isso. Sei que está tendo muito problema com copyright. É por isso que eu não fiz mais nenhuma live do Dirty 4. Eu vou tentar... Eu vou dar mais uma chance. Eu vou fazer uma live... É... Acho que sábado ou domingo eu vou ver se eu consigo fazer um Dirty... Dirty 4. Se acaso de copyright aí eu não faço mais não. Aí já... Só jogo offline. Caramba. ... Nossa eu morri. Olha o cara... Eu já vi para que eu... Personagens... Ah se você... Aquelas músicas que tem no carro lá... Nenhuma deu problema pra mim. Não, aí você coloca as músicas no carro Entendi, eu também não sou muito bom de usar veículo não Eu acho que o veículo deu não sei demais onde você está Verdusk, não veja a hora de jogar o mapa novo Ah, é outro Need for Speed que eu não consegui engolir Pessoal, eu vou dar uma pausada aqui pra eu não poder ir no banheiro, beleza? Tipo, eu não consegui, sabe? Eu joguei e não gostei Eu devolvi o jogo Eu comprei no Xbox Não, o gráfico é bonito, mas a jogabilidade é horrível Igual o do Need for Speed de 2015 Vou no banheiro e dá uma mijadona, lá eu já volto Beleza? E aí 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 Eu cortei, eu tava comentando com a minha cabeça aqui nos botões, ô Alisson? Eu já consegui fazer a proeza de fazer sete horas de live De madrugada De madrugada Eu quero ver se eu consigo É... Pegar um jogo e jogar 12 horas 24 horas Acho que é muito, 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 muito tempo pra mim Mas acho que 12 horas eu consigo tancar Sem parar Ou parando pra poder Tipo, dando a pausa pra poder comer Não sei, eu vou ver Vou me programar Ou... Pode falar Entendi Eu tinha... Eu já joguei o 1 É... Tá, então o Saul já vai falar Mas eu só joguei o 1 O 2 eu não cheguei a ter experiência de jogo com ele, não Entendi Caramba, não sei se eu comecei a live muito cedo Eu tô com uma fome já de vontade de almoçar Mas aqui, olha... Nossa, ainda é 9 horas Quase 10 horas Tá muito cedo ainda pra pensar em janta Em almoço, quer dizer Janta as 10 Lá pras 11 e meia Eu vou fazer uma pausa Vou finalizar pra poder almoçar Daí lá por umas... Uma hora Uma e meia, duas horas eu volto Mas... Ainda tem chão ainda pra... Pra 11 e meia Soldado inimigo a caminho Verifiquem armas e equipamentos Os aviões estão se preparando para mobilizar A sua live, eu não entendi o que você falou Entendi Então, velho Eu fiz uma live privada no Nextbox E... Quer dizer, live em freio, mas gravei E, velho O jogo roda 30 FPS normal Se fazia live Ele vai pra 25, 20 FPS Fica injogável É muito ruim Não é que... É, fica... É... Nada contra o console Mas eu acho que... Que o console mesmo foi feito pra jogar A não ser que for um Xbox Series X Com um console fodão, sabe? Que tem bastante potência Aí não tem diferença Mas o console fraco É zoado Então é melhor você montar um PCzinho Ou se não pegar um notebook da hora Comprar uma placa de captura off the board Ou aquelas... Ou aquelas... Placa de captura aqui Que tem USB Você vai lá, vai no console E faz uma livezinha de boa Não precisa comprar uma placa de captura fodona De início, sabe? Pra começar É A minha live portable, velho Que eu tenho aqui Eu usei ela desde... Eu tenho desde 2014 Eu usava ela no console Ainda usava, né? Porque agora eu tenho outra placa de captura É... Ela trabalhava bem, velho Trabalha bem, né? Porque ela ainda existe Eu só não vou vender ela pra ninguém Pra ninguém Por causa que eu vou guardar de recordação Essa placa Ela é guerreira, hein? Ela é uma... Avermedia Live Portable Ela grava a 1080p a 30fps Se acaso você for montar um PC pra stream Eu te aconselho você a pegar uma placa Uma plaquinha da... Uma... 16... 1650 Super É a mínima pra poder colocar um... É que vai ter o N20, sabe? O mais atualizado Se for só pra streamar, sabe? E jogar também Por favor Sim Você consegue jogar o Warzone Na configuração básica, sabe? Eu, por exemplo Eu tive que... Pra poder jogar o Warzone Na minha máquina aqui Eu tive que configurar Da maneira que... Da hora Eu tenho quase tudo no 100% aqui Entendi Eu tô... Eu tô pretendendo jogar Final de semana Ou... Aí já vem Pares É... Jogo de... De... É... Esqueci o nome da palavra De... Igual... Warcraft, por exemplo É o mesmo estilo Em tempo real Eu... E eu... 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 Eu jogar Thumbhider Mas é... Tem... Tem muitas missões lá Que eu fico preso e às vezes é eu sabe não ia ficar bom na eu fui lá Então o arzônio chegou a uma época que eu estou voltando agora, mas eu enjoei um pouco do mapa. Tomara que você esteja mais otimizado ainda. Você está de boa, minha 1660 Super aqui está atancando. Mas para streamar estava dando lag. Mas agora eu tenho placa de captura para rodar. Então a placa de captura já faz o serviço de streamar. Nossa vida! Você está na flag agora. Luta para ganhar a remobilização. A luta começou. Você sempre pode sacanhar os empressados enquanto espera. Dá uma chegada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem chocada. Eu não tenho experiência com o PS4. Não sei como funciona. Vamos lá! Se prepara para a luta. Você é o próximo. Não. A sua voz e o som do jogo estava bom. Consegui ouvir perfeitamente, mas o controle não. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Nossa, que susto, velho. Que susto. Aprenda com a perda. Aprenda com a perda. Para cá. Ai ai. Ai, ai Ixi, aquela hora que eu tava assistindo Que eu tava assistindo a sua live pelo celular Eu assisti dois minutos e dormi Eu não aguentei, velho Eu tava muito cansado Eu só vi que você tava como fantasma E você morreu duas vezes Aqueles dois bastãozinhos Pera, eu não sei Será que não tem eles? Eu vou ver se eu consigo aqui Olha, ó Acho que não tem não Não, não tem não Eu queria formar um grupo É... De amigos no jogo Pra me jogar Pra me jogar em trio ou dupla no Arzone Jogar sozinho É legal, mas tipo assim Não é a mesma coisa de jogar com a galera Quer jogar... Ué, tu tá convidado então, caramba Sim, sim Pode ser Tá convidado Ah Você já viu no YouTube? Eu tô divulgando as lives também lá no YouTube Na Naba Comunidade Então, eu tô divulgando também as lives lá Eu liberei a aba Comunidade Daí eu comecei a falar hoje Sobre conteúdo Vou te falar bem real Eu não sei Eu liberei essa semana Chega de treinamento Agora é a hora da verdade Deve ser Deve ser Eu liberei essa semana Então, conteúdo Eu vou divulgar Vou... Peraí Solta bum Tá muito estourado Pra mim aqui Tá muito alto Então, eu vou divulgar Tô divulgando Comecei hoje a divulgar As lives lá no... Na Naba Comunidade Do YouTube Eu dou uma pausada com o Discord Porque... É... Eu... Eu... Sei lá... Desencantei com o Discord Mas... Eu tô usando mais pra conversar mesmo Ah... Pulei errado, velho Que droga Vou morrer Enrosquei Enrosquei Droga Era o vidro Hum Pode ser pelo jogo Então Eu só uso o Discord Como última... É... Estância Tipo... Última Chance Tipo... Igual Você pediu Pra falar Pelo Discord Sim, eu vou Por exemplo Depois que essa live Terminar aqui É... Eu já vou baixar Eu já vou Deixar a baixada No PC Aí de madrugada Ou de noite E eu vou Postar ela Eu vou Editar pra poder Ficar bem assistível Tipo... Eu vou Postar a live Completa E depois eu vou Pegar o trecho da live E vou Fazer um clipe De... Uns 10 minutos 15 minutos Gente, aqui Ai... Ai... Que susto Que susto Velho Ai, corri Mas acho que eu vou Pegar essas live Mais grande Pra poder editar No final de semana Que é muito É muito louco Mas... Vamos ver como é que vai Eu vou Eu vou Eu vou Parar de falar um pouquinho E agir mais Não é fácil não Viu, galera Uma pessoa só editar Tantos vídeos Assim Então vai ser normal Algumas lives Não ter vídeo editado Não A live vai ser É praticamente Oficial Aqui da Twitch A do seu canal Entendi Por exemplo Minhas lives Que eu faço No Twitch Eu posto No Youtube Como modo estreia Ou modo vídeo É modo estreia É modo vídeo Na cabeça É modo Tomara Ele pega até mais Entendi É Só começar Tipo assim A própria galera Vê quando Você posta bastante vídeo No canal Vê o seu trabalho Vê o tanto que você faz As coisas Vê Aqui em casa Aqui Aqui As minhas lives Às vezes Não tem Porque É O tempo Que Às vezes Desculpa falar Que eu sou muito alto Às vezes Eu me perco Na minha própria fala Às vezes Acontece De eu não ter live No dia Porque eu estou renderizando O vídeo Entendeu Eu tenho um PC Só para fazer tudo Mas é muito caro Se Deus quiser E com a ajuda Da galera Do canal Eu vou conseguir Eita Pouco susto Tem um personagem Parado aqui FK É PC bom Para rodar Para streamar Agora eu tenho Agora é só Fazer Só trabalhar Agora Até parece Até parece que é simples Só trabalhando Às vezes A gente não dorme de noite Para poder editar vídeo Mas faz parte do trabalho Sabe A pessoa que gosta De fazer isso Escolheu fazer isso Na vida É Daí quando eu puder Quando eu puder Quando eu tiver Retorno financeiro Legal aqui do canal Aí eu vou começar Contratar editor Para poder fazer Minhas lives Fazer meus vídeos Aí vai ter Umas coisas melhores Para poder Sabe Aí vai ter Alguns conteúdos Mais diferentes Faz o seguinte Vai no YouTube Coloca lá Som de Off Copyright Acho que é assim O nome do canal Eu baixei minhas músicas Que lá Não tem copyright As músicas que lá E tem algumas músicas De rock and roll Por exemplo Algumas músicas Do Stephen Park Por exemplo Na Twitch Não tem copyright Mas no YouTube tem É por isso que eu não estou Mais usando Música De Banda famosa Tem música Que passa Que passa pelo copyright E tem música Que não passa Então como eu quero Fazer conteúdo Para o YouTube Não estou usando mais elas Fica no YouTube Pega tudo Então pega essas músicas Que eu estou usando atualmente Quando eu estou Iniciando Caramba De onde está Ah É lá embaixo Aqui Tá cheio O negócio de dinheiro Será que eu já tenho Outro suficiente Para poder comprar o hunt Acho que não tem não Não tem não O O O Alisson Eu de um Véi Pensava que Que era coisa Da minha cabeça Mas É Quando você For botar um PC Para você Para fazer stream Véi É A placa de captura Faz diferença Eita porra Tem gente Ah É meu passo Ou não Véi Até agora eu não peguei Uma caixa Véi Mas Tem uma coisa Sabe por que eu falo Para você pegar NVIDIA Para poder streamar Porque o NVENC É um sistema De codec de vídeo Ele ajuda Ele ajuda Muito Muito A placa de captura A trabalhar Eu ia pegar Aquela placa Rx 1580 Daí me falaram Sobre isso E acabei Não pegando Ela Opa Tem gente aqui Espera Alisson Tá aí De repente Fica mudo Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Inimigo Chegando Na A.O. Já se movendo Ui Deu um pre-file Aqui No coisa Deu certo Consegui pegar Um coleta Isso aí Cabeça erguida Droga Morri Vem O COD Mobile Eu não jogo Desde Caraca Faz tempo Em COD Mobile Eu não jogo Faz um tempo Eu tenho vontade De jogar Eu vou Eu vou ver Se eu consigo Baixar O meu Ador Pra jogar COD Mobile Tem COD Mobile Tem Tem que voltar Jogar PUBG Tem um jogo Que eu parei De jogar Quero voltar Não Eu digo PUBG Pelestino Eu tô Quero Voltar Jogar Eu corri todas as corridas Só não fiz o campeonato Só não fiz ainda as corridas diárias Tem corrida diária Pra poder liberar Mais carro Mais dinheiro Mas eu não sou muito fã De fazer isso não Mas eu gosto de jogar o jogo Sabe Inclusive eu baixei Eu Antes de começar a live Eu baixei o O Forza Motorsport 7 Pra Matar a saudade Se eu não jogar Se eu não jogar COD Depois da moça Eu vou jogar o Forza Motorsport 7 É É bem legal No console 1080p É 30fps Mas eu Jogo no PC Quando eu Não tenho Quando eu Isso que é bom Quando você não quer jogar no console Você joga no PC Quando não quer jogar no PC Você joga no console É isso aí Entendi É O San Andrés é um jogo Eu 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 Só que o valor Estava meio salgado Estava 300 e pouco Eita Karen Ah Meu Meu Naruto Eu paguei 120 reais Em promoção Faz um tempinho já Vai fazer uns 6 meses Se eu concluir o Naruto Não conheço Entendi Bem De sexta pra sábado Ou de domingo pra segunda Vai ser Normal achar Me encontrar Fazendo live Tá Só falando Porque eu tô pensando Em fazer live De madrugada Também Então eu tô pensando De sexta pra sábado Sábado pra domingo De domingo pra segunda Fazer live de madrugada também De domingo pra segunda Até que não Porque a galera Trabalha na segunda Então eu acho que não dá Muita gente Mas no final Mas é Durante o dia Eu tô pensando Em fazer assim É porque E eu tô pensando Em pegar um ou dois dias Na semana Pra sossegar Tipo Pra não jogar nada Mas Eu tô pensando Eu tô fazendo Projeto Pra Pra fazer Pra jogar Sabe O máximo possível E eu Eu tô gostando Do que eu tô fazendo Porque eu tô testando As coisas E quando eu não consigo Eu dou aquela Parada Mas eu tô conseguindo Porque hoje Eu pensei que eu não ia conseguir Jogar acima de uma hora Eu tô Há duas horas e pouco De live E não me cansei ainda Sabe Eu tô gostando Do que eu tô fazendo E a parte mais gostosa É jogar Conversando com os inscritos Do conseguidores do canal Tipo Você dá aquela gratificância Sabe Eu não sei Eu na verdade Acho que eu nunca Joguei Pelo Discord No console também Vai dar pra gente Jogar pelo jogo A gente vai mobilizar daqui a pouco É Dá pra gente Parar pelo jogo Entendi Você consegue Você consegue ouvir Você tá ouvindo a live aí? A sua voz tá saindo na live? Então deu certo A configuração Eu quando eu tinha Quando eu usava A placa A placa de captura Da Minha antiga Placa de captura Pra poder Testar Lives A placa Não pegava O microfone Do Discord Essa placa Pega Então eu quero testar Futuramente Quando a gente for Se eu for jogar No seu PS4 Eu jogar no meu Xbox E quero ver Se ele pega O som Do chat Do Ah Acho que não dá Pra gente conversar Só se for pelo jogo Deixa eu falar A gente conversa Pelo jogo mesmo É Menos Trabalhoso É Igual Igual O Jair Me fala Ler do Chaves É Pra evitar Fadiga Chaves Minha infância Minha infância Foi o Chaves Você tá no Gulag Agora Luta pra ganhar A remobilização Vamos lá Se prepara Pra luta Você é o próximo Eu se depender De um jogo O dia inteiro Esse aqui Jogamento Ele ganha O dia inteiro Eu não aguento Não É porque É o mesmo mapa Sabe Daí fica Aquela mesmice Oh Ah Tem um jogo Tem um jogo De Sniper Que eu tenho Muita vontade De voltar a jogar Velho É o Sniper O Ghost Warrior E o Sniper Elite Tem muita vontade Opa Liberi um negócio De pressão Pra Fad Fad Sei lá Que loucou Nome É É Liberi um Negócio Para ela A parte boa Do Xbox Hoje em dia É que Os jogos Gratuitos É realmente Gratuitos Antigamente Não era Você tinha que ter Live Gold Era ruim Era ruim Pra caramba Agora Tá melhor Antes No PS4 O jogo Gratuito Era gratuito Mesmo Sabe Você não precisava De plus Pra rodar Isso que eu gostava Do PS4 Mas Não sei por que Velho Aqui na cidade Onde eu moro O Playstation Sempre É mais caro Que o Xbox Daí A galera Povo Aqui na Família Comprava mais Xbox Do que Do que Playstation Mas Tipo assim A galera Aqui na Minha turma Aqui Da Família Compro O que Eu geralmente Já tô usando Sabe Porque Eu uso Feedback Eles usam Feedback Meu Pra poder Comprar os Consoles Qual que é Melhor Sabe Não Que o Xbox Seja melhor Mas Tipo assim O valor Do que Tá custando É Mais viável Eu Eu não Tenho Dessa Tipo Uma boa Elagem Não Se o Videogame Tá Tá Bom Pra Comprar Bom Pra Ser Usado Eu vou Lá E Manda Ver Quando Eu Tenho Né Pratiquem Quanto Podem A gente Vai Mobilizar Daqui A pouco É O que Eu tenho Vontade De jogar No Playstation Gran Turismo Vodafor E aí Duzão GTA Trilogia Vai Sair Dezembro Português Quanto Vai Jogar Véi Vou Te Falar Uma Coisa Duzão É Acho Que Não Porque Meu cartão Não Tá Passando Nogar Nenhum Ó Eu tenho O BF O GTA O GTA Não O BF O Forza E meu gabinete Pra pagar Eu tô Tudo Fudido É Questão De Conta E Precisa Ter noção O Forza Não Passou No meu cartão Tem que Fizar o cartão Do meu pai É Vou Esperar O PP2 Acho que Eu vou Tem que Esperar Ele também Ah Pra Janeiro Já Então Velho Duro que 300 Conto Não é Um Dinheiro Que Sobra Pra Poder Comprar Jogo Entendeu E uma Com certeza Antes de Quebrar Cara No jogo Tem que Ver se O jogo É Bom E Às Vezes A otimização É Lá Embaixo Entendeu Eu tenho Medo Quebrar Cara Nesse Jogo Aí É Bem Vem Sai Mesmo Mas Se vocês Verem Eu Jogando No canal É porque Eu comprei Tudo Bem Pessoal Vamos Trabalhar Se vocês Verem Se jogando No meu Canal É porque Eu acabei Comprando Mas Infelizmente O Forza E o BF Meio Que Ficou Meio Oi Então Velho O O O Complicado Desses jogos São os valores Que saiu Sabe Não foi Um valor Bom Estão Estão Falando Que vai Ser Meio Que Os Originais Com Mods E texturas Veremos Opa Será Tá O 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 Eu tive sorte que o cara é ruim Opa, tem mais gente aqui? Se for um GTA punado assim Com os gráficos de hoje Se não, GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas Vai sair 100 reais por jogo Tem que valer a pena, muito a pena É verdade Já pensou, se você gastar 300 conto no jogo E for um jogo meio que Só filtrado Com alguns filtros de tela lá e só Aí... O GTA San Andreas eu tenho Pela Rockstar O GTA San Andreas Só não tenho remasterizado Mas eu tenho Joguei... Inclusive A época que o GTA San Andreas saiu Pro PC Eu não tinha PC bom pra rodar No PC que eu tinha antigamente Não rodava o GTA San Andreas Eu fui jogar GTA San Andreas Num console No PS2 Na casa dos meus primos Do meu primo E... Só depois de anos que eu fui jogar o GTA San Andreas No PC, velho Não foi assim tão fácil não Eita porra! Fui pegar... Fui trocar de arma Levei um headshot na cara Agora... Baleia, headshot na cara Essa não foi boa Levei só uma... Uma balinha de... De... De car... Acho que foi a car... Não sei Aparece com a cara Confundi Peraí, que balinha bonita eu levei Então, Zan Antes de quebrar a cara Eu vou ver se vale a pena Se não vale a pena, eu não vou não, nem atrás É, eu não gosto não Ela é teco teco É, treco, treco, treco É Essa arma aqui é de arma de De pés de batalha Ah, sim, deve ser isso aí mesmo Eu só falei errado Ah, não tem dia pra comprar a van Que bosta Então, velho, se eu Se eu ficar sabendo que Que estão dublando o Shippuden Do Naruto lá Eu assisto de novo Mas se, eu não vou Sabe, é ruim porque Ou eu escolho ler a legenda Ou eu escolho jogar o jogo Jogar, assistir o jogo Ah, o jogo não é o anime Burro Eu, no caso É que eu Então, eu Eu assisti todos os dublados Se tivesse mais seria tão bom Porque eu gosto do Naruto Mas eu não faço comparação Entre o Naruto com a ball, não, velho Eu não faço comparação entre os dois Porque são dois É, anime distintos, sabe Não faço comparação Mas eu acho que o Dragon Ball é legal Dragon Ball, pra mim Na minha opinião É show de bola Mas Naruto também é show de bola Cada um tem sua história É igual um História de quadrinhos Cada um tem sua história peculiar Mas eu gosto mais do Dragon Ball É porque veio primeiro, sabe Minha infância Foi Dragon Ball Pra ter o Globinho Mas na luta Show de bola também Eu não entendo Por que não dublou, velho Não tem dublado, né A dublagem de pressura É uma das melhores Que tem Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Antigamente era tudo cagado Mas hoje em dia O esquema profissionalizante É muito, muito, muito Boa de qualidade O que é 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 Chega de treinamento, agora é a hora da verdade Não sei onde jogo fala que é treinamento Sendo que é lobby, não é lobby, não é treinamento Ah, tecnicamente eu estou treinando minhas milhas, né Tecnicamente É Eu estou pensando se eu vou pegar o Cold War ou o MW Para poder jogar depois do almoço É Legal Será velho, será Eu vou ver, se eu não consegui achar a sala Acho que acho, bom não sei, só testando para saber É É É Amanhã, de manhã, eu vou ver se eu consigo jogar Crysis ou Red Dead Redemption 2 Um dos dois De manhã, de manhã, de tarde, eu vou ver se eu consigo jogar Qual jogo você gostaria de assistir? Eu quero jogar alguns jogos que eu nunca cheguei a fazer live ainda Tipo o Crysis 3, eu nunca cheguei a fazer live dele no jogo, no canal BF1 sim Ah, eu acho que eu vou jogar, de tarde, amanhã, eu acho que eu vou jogar BF5 De manhã ou Red Dead ou Crysis 3 E de tarde O que? Ah, eu joguei off, mas eu não curti, velho Comprei o jogo, mas não curti Não, jogar BF5 até que é razoável, mas eu não curtia, tipo É, tem É, e também, também Tipo, não curtia a galera, sabe? Igual o CS Se você não jogou, se você, sabe É gostoso jogar com os amigos Se você for jogar online com o pessoal, tem muita gente tóxica Não, não, não estou generalizando Estou falando que eu caí só em sala de gente tóxica Xingando a mãe dos outros, eu estou fora É Muita gente, assim eu não gosto nada Opa, porra Nossa Eu vou jogar até mais ou menos umas 11h30 Aí eu vou almoçar também Aí eu vou dar um tempo Daí lá para uma e meia, duas horas Eu volto a jogar Eu vou jogar mais ou menos Vou ver se eu consigo jogar até umas 5h da tarde Aí depois eu vou É Vou preparar lá Vou preparar o conteúdo para amanhã E depois da manhã Beleza Ou Se você quiser olhar na comunidade Logo pela manhã Na comunidade do YouTube Na minha comunidade Eu vou Desenvolgar lá A live, tá Hora de divulgar na base Para a instrução Igual eu divulguei hoje Oi? Sim, hoje foi sem fotinha, sem nada Porque eu estava testando Mas eu A próxima live eu vou tirar fotinha minha Vou deixar Vou deixar bem bonitinho lá Eu estou aprendendo a mexer Na aba da comunidade Eu também não Estou aprendendo Sim Tomara que não demore muito Para você perder E para poder liberar Eu pensava que tinha que ter mil inscritos Para poder liberar Esse tipo de coisa Mas não precisou não É Eu nem sei como é que eu estou aqui Deixa eu olhar Olha a página Procurem o aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em... Eu com... 867 Se Deus quiser Com a ajuda de vocês aí Do canal Eu vou conseguir E para poder liberar 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 Nossa, cara, aqui é bom no headshot, no sniper. Vero Royale, evitem o gás, vão para a zona segura. Oi, peraí, desculpa, eu estava prestando atenção no mapa. Pode falar de novo. Você copiou o link do Discord? Sei lá. Eu não sei o que que é, não. Objetivo atualizado, assegurar a posição. O objetivo principal é matar todo mundo. Caio no lugar meio zoado aqui, sem munição, sem armas. Nossa, não tem nenhuma arma aqui, velho. Não tem nenhuma arma aqui, velho. Sério? Como assim? Não tem nenhuma arma aqui. Se for o sério do que? Isso. No Game Pass você paga a assinatura para você conseguir jogar os jogos. Nossa, que nem rolo feio aqui. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Só jogando, hein? Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada. Tem uma luta começando. Se prepara, você é o próximo. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa... Ai! Travei! Eles vieram com tudo, mas a gente vai... Quando você estiver disponível, geralmente de manhã que eu vou jogar Warzone. Pode ser, ué. Pode ser, ué. Eu estou pensando em jogar a versão Ghost Fallen, do Wildlands, que eu não cheguei a jogar. E também quero voltar a jogar, construir com o Breakpoint. Quero... Quero... Eu só baixar pra ver como é que fica o jogo no Xbox. Mas eu estou tentando voltar a jogar o Breakpoint. Mas primeiro eu vou jogar o Ghost Recon e o Wildlands é... Ghost Fallen. Quero ver... Quero ver qual que é do jogo. Aí depois eu jogo outro... O outro Ghost Recon. Eu quero voltar... Eu quero jogar também é... Far Cry 3. Até zerar. Mas não tipo assim... Tipo na... Zerar o jogo. Eu quero jogar... Quero jogar e fazer episódio até zerar. Vou mobilizar daqui a pouco. Você entendeu o que dizer, né? Os 6 eu vi, mas é tipo... É... Não me cativou. Mas se tiver uma promoçãozinha filé pra comprar, eu compro. Promoçãozinha, daquela filé mesmo. Uns... 30 reais, por exemplo. O 5 eu tenho, mas eu não cheguei a jogar. Eu comprei... Eu comprei o Far Cry 2... O 3... O 4... E o 5. Tudo em promoção. Um pacote dos 3, sabe? O Far Cry 2 eu paguei 9 reais. O 3 eu paguei 10. O 4 eu paguei 27. E o 5 eu paguei 28. Promoções... Loucas do... Da Steam e da Oplay. E o Play Connect. Aí eu tava com o dinheiro sobrando, tá vendo? Eu só passei o cartão. É? Entendi. Ah, eu vi o... Eu vi umas gameplays do Far Cry 6, velho. Achei muito bugado. Achei bem legal o... Aquele youtuber lá... O... 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 David Jones. O... 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 Achei legal Entendi nada você falou Ah, eu vou almoçar, né? Depois da almoça, lá com as... Nossa, eu nem vi o cara atrás aí É, lá com as 1h30 ou 2h que eu volto Eu vou ver se eu consigo ter entre 5 e 6h da tarde Mas é claro, tipo assim, eu vou jogar a versão multiplayer do... ину do MW, mas isso aqui eu não sei se eu vou ficar tanto tempo jogando um jogo só não Mas eu vou tentar jogar até às 5h da tarde É cinco ou seis horas da tarde. Se você quiser, já partiu para o MW. Para o Warzone. Você tem? Eu quero farmar minhas armas do MW, do Warzone e do Cold War. É? O que é esse aqui? A Hanset é esse aqui, não é? Eu estou vendo aqui. O futuro é que ela não tem... Tem como aumentar a munição dela? Como que aumenta? Aqui não parece que vai aumentar Eu nem sei Eu quase não jogo com ela Eu vou começar a jogar com ela Ela está Ela está com o XM4 Mais o Ranset Tranquilo Beleza então Obrigado pela presença Tamo junto Falou Rai Até mais Até a próxima Eu quero pegar um jogo Para seguir a história certinha do jogo E ir até o final Vou ver se eu consigo pegar o O Crysis 3 Que eu nunca zerei o jogo Em live Eu quero pegar o Ghost Recon Breakpoint Que eu nunca zerei também o jogo Em live Só joguei só Em co-op Não sei se eu fiz a história certa Eu quero pegar o Redlands Ghost Fallen Para jogar também Tem bastante jogo Para poder jogar Eu quero pegar também Para jogar também O Redlands Joga a expansão Assim Isso mesmo Que eu quero jogar A DLC Ghost Fallen Também quero jogar o O O Red Dead Redemption 2 Tem bastante jogo No gancho Para jogar É Fallen Ghost É verdade Eu só invirti o nome Conteúdo aqui não falta Viu pessoal Obrigado Duduzão Por ter Corrigido Estava falando errado É Por enquanto Minha munição Está no 30 Tem que ver Quantas munição Consigo Liberar Depois O aquecimento Acabou Hora de começar Isso Viu pessoal The Pelo Royal, tem gás se aproximando rapidamente, é melhor seguir para a zona segura. Marcando contrato de oportunista. Eu acho essa live que eu nem vou editar não, eu já vou passar para... 3 horas de live, quase 4 horas de live, vai demorar uns 5 dias para renderizar o vídeo. Eu já vou, vai dar tudo direto para o YouTube. Ah, mas 45 balas, velho. Olha como é que vai ser. Eita! Ele começou a atirar primeiro. A onset é do MW, né? Se for, deve ser porque é uma arma mais nova, eu vou aprimorar ela. Hora de colocar fogo na casa! Se tiver como. Você é um dos inimigos. Se prepara. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito neles ou capture é objetivo. Que susto, velho. Que estranho. As vezes eu fico meio assim. Tipo assim, o personagem tá com o negócio lá não sei aonde e já vai direto onde eu tô. Nada contra, mas sei lá, eu só acho meio bizarro isso. As vezes é um headset bom, né? O seu headset que a pessoa tem. E dá para poder. Aqui eu coloquei. Aí eu posso ver. As vezes é minha culpa. Porque eu coloquei o headset e tava no 60%. Mas quem aguenta esse jogo no headset na maior altura? Vamos lá, ping! Ajuda, ping! Ajuda, ping! Ajuda, ping! A 이번 др. Ah, galera. Não sei se vocês perceberam, mas... Ó! Não tem tanta poluição de... De itens na tela para vocês verem. Não tem tanta poluição de itens na tela, para vocês verem. Ah, galera. Tipo, a não ser o jogo Eu só coloquei Só coloquei O meu Objetivo aqui, ó, em cima E coloquei a minha webcam aqui, ó Eu tirei aquele Aquele QR Code Achei melhor assim Porque pra quem quiser fazer donation Isso tá aqui na descrição Ou tá aqui embaixo na tela Perdão, galera Meu próprio Minha própria saliva Isso tá aqui embaixo, beleza A chave O chave do Pix Pra quem quiser E galera, pra quem quiser que eu agradeça As donation Manda um texto, beleza Ou manda um Obrigado Sabe, alguma coisa pra eu poder ler Se quiserem, né Daí eu vejo aqui no celular E agradeço a cada um que Que fez o donation Infelizmente eu não consigo Colocar na tela Por enquanto Vou ver se eu consigo Configurar pra poder Também aparecer os donations Pelo Pelo Sistema Do Streamlabs O único donation Que eu consegui Liberar no Streamlabs É o É o Diretamente pelo site Do donation Não pelo Pix Mas pra quem não quiser Tipo Quiser É Não quiser Ficar anônimo Daí eu não falo nada Só 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 agradeço Galera Obrigado Pela 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 Contribuição Só Não falo o nome Sabe Só Só uma Só uma ideia Só Mas pra quem quiser Fazer donation Anônimo Daí eu não falo mais nada Só recebo Lembrando que os donations Aqui do canal Eu vou Eu vou investir Em jogos E também Investir É É No Setup Beleza Mais em jogos E não é obrigatório Viu galera Dou a quem quiser Tá Contrato de recon Identificado Soldado Inimigo A caminho E roscai Ah De roscai Deu ruim Não vi Personagem Esse é o Gulag Sobreviva E você vai poder Remobilizar Presta atenção Você vai calar Daqui a pouco Você pode praticar Sua mira Enquanto espera Provocar os seus inimigos É um bom jeito De entrar na cabeça deles Uma pedra bem jogada também Tem uma luta e tanto aqui Se prepara para a luta Você é o próximo Pense essa luta E você volta para a linha de frente Mas se você perder Já era Dá um jeito neles Ou capture o objetivo Você está voltando para a linha de frente Você mereceu Eu não fiz nada Eu não fiz nada Como que eu mereci Que doideira E caralho 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 Obrigado. 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 Nossa, meu Deus, vai dar uma bugada agora. Cheguei a ver duas luzes da hit like na minha cara. Ué, só tem uma. Hoje está sol, vou ver se eu consigo aproveitar e fazer o amanhã, hoje, fazer vídeo de comemoração do canal e também do setup, vou ver se eu consigo, se amanhã cedo tiver um sol bom desse aqui eu vou fazer amanhã cedo, vou pegar no final de semana, mais fácil, deixa eu ver como é que está, é, vai chover, tem que aproveitar hoje ou amanhã, acho que hoje não vai dar não por causa da live né, vou estar em live, você começou a bater a fome velho, 11 horas, meia horinha de jogo ninguém morre no meu Chega de aquecer, fique no aguardo para a mobilização para o Warzone que é que está a fome velho, então eu vou ver se você vai ter você, vai ter o caso, eu vou ver se você vai ter se eu quiser, vou ver se eu quiser Vero Royale, o gás está se aproximando. É melhor sair daí. Ah, afinal, não marcou, velho. Contrato de Recon assegurado. Elimine todos os alvos na A.O. Objetivo atualizado, assegurar a posição. Contrato de Recon assegurado. Contrato de Recon assegurado. Contrato de Recon assegurado. RECORN ALIADO ATIVADO VANTE ENTRANDO NA AO UMA EQUIPA INEMIGA TÁ TE CAÇANDO, FICA ALERTA Vídeo ruim AVISO, VANTE SEM COMBUSTIVEL, RECORTA REABASTECER UAU, QUÊ? O louco, na cabeça Dois tiros na altura do pescoço Vamos lá Vamos lá Te prepara para a luta, você é o próximo Escuta soldado, ganha aqui e você volta para a linha de frente Mas se você perder, você já erra Dá um jeito neles ou capture o objetivo Você está voltando para a linha de frente Você merece Acho que nunca mais eu consigo fazer essa kill O negócio grudando no cara, velho O estilo chegando na área Olho no céu Tem gente aqui Cadê, velho? Não olhei Eu não... eu não... Oh Droga Ai... Tchau 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 Galera, eu vou tomar água Galera, eu vou tomar uma água Eu já volto, beleza? Tchau, tchau. 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 Hidratação. Bebolado, pessoal. Bebolado, muito importante. Tchau. 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 Espero que você tenha gostado da live da manhã de hoje Não se esqueça de Siga o canal E para você que está assistindo pelo Youtube Não se esqueça de inscrever-se no canal E dar o like na live Beleza Tamo junto galera Vou almoçar agora E depois eu vou jogar de novo Ver se eu jogo ou o MW Bom não sei ainda qual jogo eu vou jogar O MW Cold War Ou talvez Warzone de novo Eu não sei Vou esperar o almoço agora Beleza Lá para umas duas horas Ou duas e meia eu volto a jogar Ok Então essa live aqui geralmente vai Como eu fiz quase Quatro horas de live Então Essa live aqui vai demorar um pouquinho para sair por Youtube Beleza Então galera Tamo junto Fique com Deus E falow Até mais Lembrando que oito da manhã Começa as lives Beleza Segunda a sexta Segunda a sexta E aí E aí E aí E aí E aí